Questão de número 4. A maior parte da paisagem natural brasileira vem sendo devastada e poluída. Quem devasta e polui o ambiente? O próprio ambiente, alternativa A, pergunta. Letra B, o ser humano. Letra C, a chuva. Letra D, a siga. Olha, a gente sabe que ao longo dos anos, a paisagem brasileira, ela vem sendo devastada, vem sendo queimada, vem sendo poluída, ela vem sendo modificada. Mas a gente sabe que muitas vezes essa devastação, essa modificação, ela é feita pela própria natureza, é claro, por meio de fenômenos naturais. A chuva, o sol, o vento e outros fenômenos que acontecem, eles também modificam a paisagem da natureza. Mas, em geral, quem é responsável por essa devastação e por essa poluição na natureza, não é a própria natureza. Tem um ser, tem um agente que vive na natureza, que é responsável por todas essas transformações ruins e negativas. Será que é o próprio ambiente que faz isso? O ser humano, a chuva ou a siga? Quem é que devasta e polui o meio ambiente? Questão de número 5. Para construir as cidades e viver nelas, o ser humano transforma. O que ele transforma? A paisagem, as plantas, as lavouras, as vegetações? Olha, se nós tomarmos como exemplo o Brilho Branco, há 40 anos atrás, por exemplo, será que o Brilho Branco tinha a mesma paisagem que tem hoje? Será que a paisagem de hoje é a mesma de 40 anos atrás? Com certeza não. Então, a cidade foi crescendo, à medida que ela foi crescendo, a paisagem foi se transformando, o homem foi modificando o que existia e o que existe aqui para poder construir escolas, hospitais, ruas, praças, bairros novos foram surgindo. E todo esse contexto, todo esse contexto de paisagem, de natureza, ele foi se modificando ao longo do tempo. Então, para construir as cidades e viver nelas, o ser humano transforma o que? A paisagem, as plantas, as lavouras ou as vegetações? Analise as questões corretamente para que vocês possam responder todas de forma segura e confiável. Ok?